Preste atenção, solta! Meu Deus! Olha o que aparece! Pausa! Como chamar essa moça, meuzinho? Eliana! Eu gosto muito da Eliana! E sabe o que eu tô reparando? A Eliana tem uma pinta que tá me incomodando, viu, meuzinho? Rapaz, que decotão, né? O Edmur, muito ousado esses seios, né? Eles ficam cutucando aqui a gente, querendo tudo aparecer, solto, na brisa do mar. É, eu respeito ela, porque é minha amiga, é casada com o João Marcelo, que é meu brother, meuzinho, eu vou falar pra ele que você ficou olhando o mamilo da Eliana. Falou? Porque... Não existia, não existia ainda, não existia, era peito livre, peito solto, faz assim, ó, e vai, vai, vai no balanço do mar, meuzinho, não tem erro. Olha lá que maravilha! Dá pra gente olhar por aqui e falar! É melhor eu não falar, né? Solta pra gente ver os adolescentes, solta aí. Eu não consigo olhar pra outra coisa, eu só vejo pinta, 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 pinta mexendo. Pinta fazendo boi em boi em. Olha que jovens, meuzinho! Mas eles ainda são jovens, né? Aí eles eram crianças, crianças tatuadas. Como vocês entendem um pouco sobre a biodiversidade? Pausa, olha só. Vamos combinar uma coisa, senhoras e senhores? O ser humano tem quantos mamilos? Dois, aparentemente. Mas é mentira isso. A maioria dos seres humanos tem três mamilos. Porque na nossa evolução, quando a gente veio do macaco, no meio do caminho, apareceu uma vaca, sei lá, tem mais mamilos no corpo do ser humano. Porque a gente acha que só veio do macaco. Mas os animais, meuzinho, na época lá das antigas, na Arca de Noé, um monte de animalzinhos, só dois de cada, passaram o maior tempo junto, o cara enjou da mesma espécie. Vai um pouquinho na outra espécie, experimenta, pula a cerca. Não faz novas experiências, não, Edmur? É verdade, isso chama intraespécies. Na internet tem muito acesso, muito clique nessas coisas na internet. Quando mistura as espécies, né? Aí no meio da nossa evolução, que besteira isso que eu tô falando, deve ter aparecido algum animal que tem mais do que um mamilo. Gente, vocês nunca viram a menina que tem um mamilo no pé? Mostra aí, Belotes. O mamilo salta aonde for. A gente não sabe onde tá o mamilo. Então vamos contar quantos mamilos tem nessa cena? Tem um bem evidente aqui, ó. Tem um que tá me incomodando aqui. Tem um que tá aqui falando, olha eu aqui! Eu tô aparecendo na matéria! Olha pra mim! Eu tô vendo. Tá aqui, ó. Um, dois, o Di deve ter um aqui atrás. Três, quatro, aí é o caco, ó. Cinco, seis, sete. O caco tem um seio inteiro a mais. Não é só o mamilo, ó. É trimão, mamiozinho. É triteta. Que loucura! Ô, caco, desde quando é isso? Ó, eu sei que eu tenho um mamilo a mais. O miozinho também tem. Mostra o seu mamilo. Mas você tem um seio inteiro a mais, rapaz. Que coisa louca. Mostra o seu mamilo. É aquela bereba alta que você tem pra fora. É, não é pinta. Isso é bereba, velho. Cadê? Aqui, ó. Olha aqui. Vai lá perto da câmera. Mostra aqui, ó. Aqui o terceiro mamilo do miozinho, viu? O dele saiu ali embaixo. Todo mundo tem isso. Quer ver? Mostra uma pessoa que tem três mamilos. Ok. Depois dessa bela explanação sobre o terceiro mamilo, eu queria continuar a cena, porque isso que vocês vão ver agora é muito engraçado. Vamos ver? Solta aí. Isso é maravilhoso. Olha o teste de coragem. Lê no aquário do Guarujá, os meninos estão passando mal? Não, não. Eles estão dublando. Eles estão passando mal? Eu estaria passando mal com o... A gente precisa dar um nome pro mamilo. Eles ficam dublando os peixes. Olha lá. Agora vai, vai fazer a proposta, hein? ... e tubarões. Essa é a grande prova de coragem. Eu vou chamar aqui a Joyce que cuida bem do aquário. Adolescente. Eu sei que os meninos são corajosos. Olha a pinta. Quer dizer, olha a prova. Eu queria saber qual de vocês gostaria, então, de mergulhar em um aquário maravilhoso aqui. Vai ele. Não, não, vai ele. Eu não vou mais do aquário. Quem vai? Você precisa só cantar. Pausa. Aí a gente viu a amizade. Aí a gente viu a importância do que os seres humanos na banda. O G falou pro G assim... Meu, vai você que você só canta. Tipo, meu... Irmão, você só canta. Vai lá e qualquer coisa que o outro canta. Pode perder os dedos. Não vai fazer diferença. Que sacanagem de... Você, meu, infecciona as amígdalas pra cantar bem. Pra ser um dos melhores cantores desse país. E os caras te tacam no armário falando assim... Ah, manda o cantor. Normalmente é o baterista, hein, Nani? Toma cuidado. Normalmente é o baterista que roda essas horas, né? Ah, é só o baterista. Mas não é assim. Porque o Nani, ele é um excelente baterista. Um dos melhores desse país. Solta aí. Por isso que preservaram o Nani e tacaram o G logo. Vocês não vão escolher isso? Então o G vai comigo? A Helena vai junto. Então é o G? Vocês concordam comigo? Concordo. Valeu, amigos. Começa a prova... Peraí, pausa. Antes a gente vê o tubarão... Tiraram. Volta um pouquinho. Pausa. Jogo dos três mamilos. Onde está o terceiro mamilo do Di? Gente. Difícil, né? Fora que o Di tem os mamilos assim, né? Um é um no gato, o outro no peixe, né? Pelo amor de Deus. Achava que só uma mulher que botava silicone e dava errado, que o mamilo fazia... Põe. Ô, Dizão. Tem os mamilos catucando pro lado, né, filho? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês uma teoria do Gugu Liberato sobre os animais que têm olhos na lateral e os animais que têm olhos na frente. Quer ver? Mostra só um pedacinho. Por que o gavião tem o olho pra frente e a galinha tem o olho pro lado? Lá vai. Olha o medo. Vai entrar. Pausa. Olha a cena. Essa é a prova da coragem. A Eliana tá aqui e o Di tá aqui. E eles estão no meio do aquário. Que olha quando a raia chega, olha a cara que ele faz. Ele tava olhando pra lá, quando ele virou, tava vindo uma raia e ele ficou assim, ó. Ó a mãozinha, ó. Isso é muito bom. Sobe. Olha na cabeça da Eliana. Meu Deus do céu. É muito medo. Olha, olha como o Di se defendeu. Ó, pausa. Você viu? A raia veio e ele fez assim. Belotes, mostra aí quem também se defende assim. Essa é a hora da influência. Porque se sou eu, eu já faço assim. Que é de Bruce Lee. Eu já faço tipo assim, ó. Eu falo pra raia me soca que depois eu te pego. Que é rock balboa. Que apanha, apanha, apanha e depois bate. Aí o Di viu e ele já fez assim, ó. Xe-HA! Brincadeira, viu? Brincadeira, mano. Brincadeira. Você teve muita coragem. Que verdade você já dita. Eadmures, você teria coragem de fazer isso? Eadmures, você mergulha com o bicho? Ok, salve-se, senhores Esse foi o Edmundo, nosso câmera Acabou de assumir aqui a sua homossexualidade E eu fico feliz, gente, isso aqui é uma equipe Onde cada um faz o que quer, não é, meus irmãos? A gente não tem preconceito, a gente dá vazão pro sentimento Parabéns, Edmundo Boa, solta Aí olha o que vai acontecer com a Eliana Pausa Olha, ela resolve dar uma comida, volta aqui, ó Ela resolve dar uma comida na boca da raia Vai em slow, ó, slow, ó lá Volta, olha, a raia foi pegar Isso é uma boca? O que é isso? Eu só sei que, meu, quase pegou o dedo da Eliana E, gente, vocês têm noção o que A tragédia que seria a raia arrancar o dedo da Eliana? A gente nunca mais ia ouvir a música dos dedinhos Ou pelo menos ia começar direto no indicador Imagina, ia direto Polegares e ia direto pro Pai de todos E sabe o que aconteceu? Vai em slow pra frente Ainda perdeu, o bicho não comeu, ó O bicho não comeu Aliás, pausa aí Que tipo de comida? É uma lesma? O que ela tá dando pra raia comer? O que é isso? É uma manjubinha? Eu acho que é uma manjubinha Ou é uma salsichinha? É uma manjubinha? Ou é um palmito? O que é isso, hein? Tem manjuba aí nessa água, hein? Mas daí sabe o que aconteceu? A raia falou Essa mina da pinta Ela é a mina da comida Eu vou pra cima dela E olha só o que acontece Ó a outra vindo aqui Vai em slow, Cacá Slow, slow Ó as duas vêm Ó a Eliana dando cotovelada Ai meu Deus, abriu a pausa Isso bicho dá medo Esse bicho dá medo de verdade Vindo com as bocas Ele tem quatro bocas Olha aqui Põe pra frente um pouco Pausa aí, ó Uma, duas Não, são duas bocas Tem duas bocas divididas no meio Uma deve ser pra salgado Outra pra doce Porque ele é um cara bem evoluído Essa raia, né? Ela divide essas refeições E ó, indo pra cima dela Ele não, não, não E o mais legal de tudo É que vai um pouco pra frente mais, ó Ó quatro bocas Eu falei que tinha quatro É que tem duas Ah, não tem Não, não, tem sim Ah, f*** as coisas bocas Tem Ó Eles vão pra cima Da Eliana Mordendo, beijando Sei lá o que, ó E aí sabe o que acontece? A Eliana desapareceu Atrás das arraias Olha aqui Ela virou a mulher arraia Botou uma cabeça de arraia nela Tem cinco arraias na cabeça da Eliana E essa hora eu te pergunto De Ferreiro Aonde você tava, criatura? Nem pra ajudar a apresentadora, mano Essa hora eu te tava assim Ainda bem que foram a Eliana Eu tô aqui quentinho Pelo amor de Deus Deixou a mulher virar a mulher Da cabeça de arraia, né? Safado Pelo amor de Deus Solta aí Olha a pausa Olha a situação da apresentadora Você acha que ela se arrependeu De fazer esse quadro? Por que você acha que só teve um? Nunca mais teve prova de coragem No programa da Eliana Teve um Por quê? Porque a coragem foi dela O convidado tava lá quietinho De talão Que beleza E ela com as arraias Na orelha Olha isso Sabe o que que aconteceu Depois disso? Solta aí que vocês vão ver Solta Vamos lá Ela fez essa Na verdade Aquela filha na puta Arraia do caralho Na minha cabeça E aí ela tava embaixo d'água Eu não podia falar Ela fez Na minha cabeça Foi isso que aconteceu Entendeu? Ela quis xingar muito A Eliana Viu? Solta Aí ela resolveu ir embora Ela chega pra mim Eu não aguento mais Pausa E aí Acabou esse quadro Foi a primeira E última vez Que teve o teste de coragem Do programa da Eliana Mas a relação do NX Zero Com a Eliana Continuou Vocês vão ver só O Di Hoje você é um cara comprometido Um cara que vai casar Logo mais Com a Mariana Também gente boníssima Parceira Mas nessa época Meu amigo Nessa época A senhora Gostava de fritar uma pipoquinha O Di Ganhou uma certa confiança Com a Eliana Não é não meninão? Não é não? Gratinou? Ele fez o que Rodrigo Faro? Gratinar no forno Exatamente E eu vou mostrar Como começou Esse chamequinho Do Di com a Eliana Vai Belote Continuamos em 2008 Primeiras imagens Do NX Zero Na Record Isso é maravilhoso Vocês vão ver um dia Mas vai dar uma chavecada Na Eliana Não é não? Foi Dar o Tio Flex Tio Play no Rádio Fly Muito bonito Falando em Tio Flex Tio Play no Rádio Fly Não tem nada a ver com isso Mas daqui a pouco Descreveu uma imagem Histórica Acho que foi das melhores imagens Que eu já peguei Na minha vida Aqui na Record Mostra aí Olha o Gugu E o Ratinho Jovens Baderneiros Gugu E Ratinho Em 98 Eu vou mostrar Daqui a pouquinho Solta aqui Pra gente ver O NX Zero Com a Eliana De volta aqui Com o NX Zero No palco Olha como o Dani O Batera Tava empolgado De estar no programa Ó Pausa O cara tipo Meu dormiu O Di tipo Fila assim Que sorte Ó Dani Tava felizão De estar no programa E mano Olha só A situação do Dani Aí ó Repara aqui o bracinho A Eliana chega Ó O Di já O Di já deu suporte Já mostrou Que ele tava ali Só Com vontade Porque você falou Que ia me fazer Uma surpresa E tal Surpresa? Como eu tava te falando Você faz parte Da vida das pessoas Como fez da nossa Também Que idade vocês tem? Pausa Aí começa A entornar o caldo Porque o Di falou A gente cresceu Assistindo a senhora Aí ó Que idade você tem? Aí olha a resposta 20 23 Eu tenho 23 Eu sou mais velho Eu tenho 20 anos de carreira Pausa Acabou É o que Marco Camargo? Próximo Exatamente Aí se a pessoa pensa Este Este Espermatozoide Tem 23 anos Eu tenho 20 de carreira Qual a probabilidade De isso dar certo Meuzinho Até que tem alguma Na verdade Porque olha o olharzinho deles Ó a Eliana fazendo Um 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 E o Di É Um Um Agora o Di vai pra cima O Di não é fraco não Solta Sou mais Sou velho Mas é por que Você está Perguntando a idade Não Pausa Olha a cara do Di Foi pra cima Bonito Muito bem Agora vamos ver o resultado Disse Dá um malo na Eliana Vai Solta Mas então E Pô a gente está super feliz De estar aqui Pausa Como assim Mas então A gente está Ela ficou ali paradinha E quem Tirou o time de campo Quem enfiou a ré Do caminhão Ó Sabe o caminhão Que tem um siri No campo Pegou um siri Que botou a ré Estava caminhando Tão bem De repente Caiu Pode Isso não se faz Velho Você teve a chance Ali meu querido Teve a chance De ver a pinta de perto E perdeu a chance Solta Adolescente Se quer qualquer buraco Mas é o buraco Que vale Também sem banana Como a gente Também Pô Cresceu Te vendo Te ouvindo A gente pediu Pra produção Separar dois momentos Muito importantes Oba Vamos ver Lembra disso? Ah o clipe do pop pop Quem não lembra Eu não lembrava Eu acabei de ver isso Porque eu sou mais velho Você lembra disso Meu Deus Eu lembro Nosso ex-estagiário Aqui também Que é adolescente Lembra também Por que será que o Di Chamou esse momento Da Eliana Vamos ver Solta A gente A gente fez Uma versão 2008 Dela Se você não se importar A gente queria tocar Não acredito Não acredito Nem eu Não Eles disseram Não vai tocar pop pop Brincadeira Pop pop Põe a mãozinha Pra frente Aaaaaaah Pauza Essa é a hora De todos os metaleiros Do hangar Que é a casa De show de rock Aqui em São Paulo Ó Aaaaaaah Aaaaaaah Eu vou ver se a cidade É a hora se a cidade Eu não acredito Olha gente Olha lá uma coisa Roqueiro Pra fazer uma coisa dessa Tem que ser muito macho Muito macho mesmo Não é não meuzinho Fazer a versão punk rock De pop pop Balança sem parar Não é não meuzinho Sensacional Uma salva de palmas Para o NX Zero Foi tão sensacional Que a gente vai ver isso aí E aí eu e o meuzinho Vamos fazer a dança Do bandimor Fazer a dança Do pop pop Vai É a versão 2008 Era moderna Hoje já é véia Põe a mãozinha Pra frente Põe a mãozinha E o D sabe a coreografia Põe a mãozinha Pra frente Balança O que que balança? Balança o corpo? Eu não sei essa música Você é véio também né O meuzinho que sabe O que que balança O meuzinho? Balança o que? Olha o fogo Olha o fogo De pop pop Vai 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 É porrada mano Tá brincando A todos os metaleiros do Brasil Pop pop Vai Tá de brincadeira mano Pop 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 Balança sem parar A todos os metaleiros é nóis Foi o MNNX Que delícia Adorei essa versão Você gostou dessa? Esse é o típico momento Que depois que a gente faz A gente passa um pouquinho de vergonha Que delícia Adorei essa versão Vergonha interna mesmo né Você gostou dessa? Você É